E aí galera, tudo bom com vocês? Eu vou fazer um vídeo hoje, que faz muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal E eu já fiz vários vídeos desse jeito, desse tipo, fiz uma saga aqui no canal desse tipo de vídeo Que é passando a noite em lugares exóticos E igual gente, já passei a noite na cozinha, ó, onde eu dormi aqui Já passei a noite dentro do banheiro, já passei a noite no carro, já passei a noite em vários lugares, assim, diferenciados E no vídeo de hoje eu vou passar a noite na minha sala de jantar Ela tá uma bagunça, tá uma bagunça, porque assim, amanhã a gente viaja, eu, minha mãe e o Felipe, a gente vai lá pra Sunaré Pra minha cidade, a cidade onde eu nasci e cresci, a gente vai pra lá Então, a gente tava arrumando mala e aí tá uma bagunça, gente Aqui, ó, tá algumas coisinhas da mala A cobertinha que amanhã a gente vai deixar dentro do carro, porque tá muito, mas muito frio Eu tô assim, morrendo de frio, porque eu tô com essa blusa E com esse short aqui preto, ó, eu vou dormir por aqui Eu, minha mãe, tô tomando banho E aí quando ela sair do banho, ela vai me ajudar a arrumar o lugar pra mim dormir Mas agora eu vou colocar, gente, o meu Kigurumi, porque tá muito frio Frio mesmo, muito frio Vou colocar meu Kigurumi de raposa Que é muito bonitinho, ó, olha como ele é bonitinho Então eu vou colocar ele aqui pra gente... pra gente não, né? Pra mim já começar a arrumar e esperar a minha mãe terminar de tomar banho Pra ela me ajudar também a arrumar as coisas, os lugares lá Ai, não tô conseguindo colocar meu pé no Kigurumi Consegui Vou colocar uma meinha também, porque... Senão meu pé, ele vai congelar Porque... Com frio que tá, gente, não tem como dormir sem meia E eu também tô com uma fominha, então acho que vou tomar um todinho antes de dormir Porque é um todinho, gente Tomo sempre um todinho quando eu acordo E agora eu tô começando a tomar um todinho antes de dormir Eu não era de tomar Mas agora eu tô começando a tomar Também eu tô indo dormir muito tarde esses dias Então... Como eu tô indo dormir tarde, eu fico com fome à noite E aí eu tomo um todinho Agora eu vou... O que eu vou fazer? Ah, pegar a meia Pegar a minha meia aqui pra mim dormir Vou pegar essa meia Aqui, ó Cadê? Que ela é super quentinha Eu ganhei da... A moça do Conectados Quando eu fui gravar pro Conectados em Gramado Lá é um frio em Gramado Aí ela me deu essa meia que eu vou colocar agora Vai ficar nada do que com a minha roupa, mas eu vou colocar Um pontinho laranja aqui? O quê? Um pontinho brotou, o laranja? É, um pontinho laranja com a minha alma Tô super a ver, né? Nossa Super a ver Mas essa é a meia É, a moda mandou lembranços Super a ver na lei da moda Gente, essa é a meia muito quentinha Foi a mulher da... Eu falei do Conectados Porque a gente tava zoando Porque todo lugar que ela ia Ela queria comprar uma meia, né? E aí a gente tava zoando ela Aí ela me deu Eu fiquei aqui na zoeira Por isso que ela não tem uma meia Não vou terminar de colocar Terminei já praticamente E agora eu vou tirar essas... Eu não sei o que ela vai aprontar, gente Porque não cabe, Gabi, aqui Só sabe dormir em cima da mesa Cabe? Não Não, tá doido A pessoa quebra no meio da noite Não duvida Não, gente E só pra vocês saberem Amanhã a gente vai viajar Eu falei isso Eu falei E isso aí da bagunça Ó, será que cabe aqui dentro? Não sei Cabe, mas vai ter que colocar um colchão Mas o colchão estoura É, o colchão estoura Porque tem ponta E como eu vou dormir aqui? A ideia foi sua Só você colocar aqui, ó Mas aí eu vou botar na sala de jantar Tá Não, só jantar aqui Minha filha aqui Vamos tentar debaixo da mesa Vamos ver o que que dá Só que tem que tirar as cadeiras, né, linda? Eu sei Tô só vendo assim É É bem Ai Ai Tô pegando aqui o meu Meu amiguinho Dessas minhas sagas De dormir em lugares exóticos E vou ver Vamos tentar debaixo da mesa, gente Tem que deixar ele bem fofinho Só se você dormir de assim, ó Debaixo da mesa E aí dá Entendeu? Vamos lá É, aí dá Mas aí A minha perna tá lá Isso Tem que pegar aquelas minhas cobertas Pega um travesseiro Colocar aqui Eu vou ficar fofo Mas aí é saco de dormir Você vai se enfiar dentro É, tem que colocar as cobertas de baixo É, de baixo Eu vou arrumando aqui Ó, deixamos fofinho aqui Colocamos Tem uma por baixo Tem essa rosa Aí tem esse saco É, que eu vou enfiar aqui dentro É, aí pega mais coberta Pra poder pôr por cima E o travesseiro E o travesseiro Deixa eu pegar o carregador do notebook então Pra mim colocar aqui O meu celular tá com bastante bateria Então depois eu vou colocar pra carregar Mas agora eu vou pegar o carregador do notebook Vou colocar ele aqui Pra carregar Aí como foi pra vocês, gente Vou tomar um todinho Pegar um todinho E eu acho que o meu celular Eu vou ter que colocar mais um aqui Da manhã cedo Quando eu acordar Peraí Vou pegar e colocar mais um aqui dentro da geladeira Que amanhã quando eu acordar Eu vou tomar mais um Tá? Vou fazer isso aqui Raposinha, dona Deixa a cozinha ligada Não, pode desligar A cozinha já Isso já vai A noite Tipo, no escuro A qualidade já Não fica boa É, gente Já fica ruim Eu acho que vou pegar Vou ligar o flash Porque fica ruim assim Que hora que já é? Deixa eu ver Tá, gente Tá indo, mãe Hum, eu vou lembrar o Minecraft Ah, tá Porque eu fiz errado Gente, tá escrito o botão ali Sair do jogo E eu não tava conseguindo É, meia-noite e doze Então já tá na hora Que amanhã a gente vai acordar cedo Vou assistir um Um videozinho Então eu tô me engatadinho Pra depois já ir dormir Eita Caiu É sério isso? É Gente, às vezes eu falo Se minha mãe estiver junto comigo Por favor Gente, já tá Escuro E agora Ó, tô aqui com Meu notebook Que eu Deixei aqui ligado Mas agora eu vou dormir Minha mãe também já foi lá pro quarto dela Vou dormir Ó, tô aqui Como vocês viram E tá sim Eu achei que ia estar muito frio Mas não tá tanto Porque eu tô de grume E tô com Essa coberta aqui Que é super quentinha Ela é muito quentinha E é minha meia, né Que vocês viram Mas agora eu vou dormir E beijo Até amanhã Gente, já amanheceu E eu tô aqui E eu tô aqui Um saco de termí Separa Do outro lado Acabei de chegar Da academia E a Gabi Ainda tá ali Ó Vou mostrar pra vocês Espera aí Eu vou acordar ela Porque a gente vai viajar E precisar Começar Tomar banho Estrucar Bi 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 Acorda Vamos que vamos Já é nove e quarenta Então a gente vai sair onze horas Então tem que tomar banho Se trocar Bora que bora Vamos menina Levanta Não, gente Eu vou dormir Foi bom? Mais um pouco Passou frio? Não, não passei frio Gente, eu dormi que nem uma padeira Que eu nem acordei mais Eu capotei aqui Que eu nem vi Minha mãe saiu lá Pra fazer academia Eu nem vi ela levantando Eu só dormi Fui acordar agora Que a mãe me acordou Mas esse foi o vídeo Vou fazer mais vídeos assim No canal De dormir em outros lugares Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Porque eu vou pro canal Aqui embaixo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau